Estou em frente ao pronto atendimento de uma UI que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. E para todo mundo, é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá, abrimos um hospital inteiro. Oito BSFs, o SEAT e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O Hospital Municipal está sendo ampliado e já já tem mais uma UI. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais fazendo muito bem. Tchau, tchau.